O que você quer dizer? Você não pode ser capaz de dizer as palavras que vêm da sua boca Eu não quero ir para casa Estou bem aqui, deixe-me alone Alô malta, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje vou-vos mostrar a minha rotina depois das aulas É verdade, neste dia era terça-feira Portanto eu tinha tido aulas até às 5 da tarde Ou seja, cheguei a casa ali por volta das 5 e 1 quarto, 5 e meia E nestes dias eu chego sempre mega cansado a casa Porque é o meu pior dia Começo as aulas logo às 8 e meia e só termino estas horas Eu sei que para alguns pode não ser assim tanto Mas para mim, comparado com o horário deste ano, é bastante E pronto, a primeira coisa que eu faço quando chego a casa É trocar de roupa, assim para uma roupa mais cozy, mais confortável Não gosto de andar com roupa de rua em casa Às vezes ando, mas não é muito costume E pronto, eu chego a casa a hora de lanche Tenho que ir lanchar, mas a primeira coisa que eu faço É ir ao telemóvel, viciar um bocadinho o telemóvel E só depois é que vou lanchar, enfim Alô malta, então sejam bem-vindos para mais um vídeo Desta vez agora aqui em vlog Estou a fazer uma night routine como vocês já puderam perceber E neste momento estou aqui no meu social media time A mexer no telemóvel, a procrastinar Porque preciso de lanchar, não é verdade? Mas pronto, o meu objetivo é fazer assim uma night routine Misturando os clipes com aquela câmera, a câmera grande E esta câmera Para fazer assim uma mistura de real life E clipes assim mais bonitinhos E aí estamos agora a lanchar Estava a pensar fazer assim uma coisa mais sofisticada Mais saudável para ver se temos aqui conteúdo para o vlog E vlog não, para a rotina, oh meu Deus Já me estou esquecendo do que é que estou a gravar Mas já, bora lá a lanchar Vamos ver se temos alguma coisa gira para fazer E let's go Malta, eu sou aquela pessoa que já não vive sem lanchar Eu antes podia ficar na boa uma semana sem lanchar Que não me fazia a mínima diferença Mas pronto, eu para hoje escolhi fazer assim uma cena diferente Que não costumo fazer todos os dias Que é a tosta de abacate Eu amo isto, isto é incrível Sempre que há abacate lá em casa eu faço E como havia, eu decidi fazer obviamente E também fui buscar daqueles chumos incríveis do Pinho Doce Vocês já sabem Seram a mais básica de sempre Mas são uns chumos que têm laranja e maçã Oh pá, eu adoro aquilo Não me perguntem como Mas aquilo é mesmo De volta ao quarto E eu ultimamente tenho ganhado o hábito De vir a lanchar para o quarto Não me perguntei o porquê Mas já, costumo ter assim o meu momento chill Neste caso vi um vídeo no Youtube E não uma série Porque tinha coisas para fazer a seguir E não queria perder muito tempo a lanchar Então, já Neste momento estou a lanchar Eu nem todos os dias faço assim estes lanches Elaborados, aliás Praticamente nunca Mas pronto Estamos aqui a gravar uma rotina E eu decidi Ok, vamos tentar fazer assim uma receita Ou uma coisa assim girita E pronto, fiz torrada com abacate Que é uma cena que eu amo mesmo Mas não tenho muita paciência às vezes para fazer Então não faço sempre Geralmente quando eu tenho abacate faço sempre isto Sempre aquela pessoa que gasta os abacates cá de casa Porque isto é incrível E eu adoro torrada Isto não é igual cá a mola Mas pronto, torrada com abacate É incrível E pronto, agora ainda tenho algumas coisas para fazer De escola Eu geralmente Quando chego a casa e tenho tempo Antes do jantar Eu prefiro tratar das coisas da escola Antes do jantar Para depois de jantar estar livre Não ter que estudar Não ter que fazer nada Quando tenho que estudar Geralmente costumo aproveitar as tardes E não as noites Apesar de eu ser mais produtivo à noite Mas depois fico sem dormir Estão a ver E portanto, já Agora tenho neste momento Acho que uns exercícios de matemática Para fazer E uma ficha de economia Portanto, não vou fazer resumos Vou só Portanto, é à parte obviamente dos exercícios Uma pessoa não faz só resumos Para eu estar a bom teste Mas neste caso Os exercícios de matemática Acho que foram trabalho de casa Mas era assim Portanto, tenho que ir ver E vou ficar aqui Enquanto ouço uma musiquinha E acabo de comer este lanche No rível Portanto Então, admitam lá Gostaram ou não deste clipe No sunset E pronto Finalmente anoiteceu E os meus pais chegaram a casa Portanto, era a altura De se tomar ao banho Para depois ir jantar E foi exatamente isso que eu fiz Obviamente sempre Com uma boa música I mean, shit To be honest with you, man She's up Finalmente chegou então O meu momento favorito do dia Obviamente que eu não gravei ao jantar Porque é aquela cena de família E acho que não faça muito sentido Estar com câmeras E pronto Agora é aquele momento Em que eu volto para o quarto E torna tudo muito mais cozy Opa, vejam só Juro, eu ultimamente tenho amado a vibe do meu quarto à noite Vocês não estão a perceber Mas já cá estou eu outra vez No telemóvel Eu tenho um problema muito sério Com as redes sociais Mas pronto Eu estou aqui um bocadinho Só a atualizar E depois sim Vou buscar o computador Porque tinha algumas coisas Para fazer neste dia Já vos mostro o que é que eu vou fazer E é isso Ok, vamos engronar o facto De eu ter metade da cara Com luz e metade à sombra Mas pronto Isto à noite é sempre um bocado complicado Mas pronto O que é que eu vou fazer agora Eu depois de jantar Costumo vir aqui para a cama Estou aqui no meu momento cozy No meu momento chill do dia Opa, sem dúvida Que é um dos melhores momentos do meu dia Quando eu estou aqui Não tenho grande coisa para fazer Geralmente eu tenho E despacho antes do jantar Que é para chegar à noite E conseguir estar chill E conseguir-me deitar mais cedo Estão a ver? Há dias em que obviamente Isso não acontece Eu estou ali na secretária Até altas horas Porque tenho testes E estou cheio de trabalhos E coisas Mas pronto Hoje não é um dia desses E felizmente A maior parte dos dias Não são esses dias Porque eu tenho conseguido Gerir-me a nível de matéria E conseguir não acumular muita coisa Obviamente que vai sempre acumular alguma coisa E tenho que ir fazendo as coisas Mas uma pessoa consegue se organizar E já Agora estou aqui no meu computador E tenho algumas coisas para fazer Nomeadamente responder a mails Também tenho que apontar umas coisas De umas notas Que é para uns Não é uns projetos Mas pronto É umas coisas que vêm aí também E portanto vou trabalhar nesse sentido E estar aqui um bocado chill A fazer as minhas coisas E é isso Vou sempre obviamente ouvir uma palice Tenho uma palice nova Mas já vos conto aqui ao longo do vídeo É verdade malta Já vos disponibilizei Mais uma playlist pelo Spotify Depois de tanto me pedirem Chama-se Mute247 É uma playlist que eu tenho ouvido ultimamente E adoro músicas Incríveis E agora aproveitem o momento Em que eu faço figuras Enquanto canto algumas das músicas Música Malta como estas temos muitas outras musicas, vou para o mais baixo Portanto já passem pela playlist, acho que está mesmo gira, vamos continuar com o vídeo Se me quiserem perguntar o que é que eu devia fazer durante este tempo no computador Estive a responder mails, ver roupa online, já não me perguntem E a ver os vídeos no Youtube E pronto, às tantas bateu a fome e decidi ir à cozinha e buscar comida Isto acontece-me todas as noites, tenho sempre fome, mas nem sempre tenho tempo para comer, estão a ver? E hoje como estava assim num dia mais chill sem nada para fazer, decidi Obviamente tinha tempo para comer, não é? Eu fui aquela pessoa que durante a quarentena comia literalmente banquetes à ceia Comia comida super variada, imensa quantidade E pronto, agora ficamos pelo simples porque é isto que nos permite Com o tempo que temos e às horas a que estamos Porque não é propriamente assim muito depois de jantar que eu estou a fazer esta ceia E já, costumo fazer assim um leite de frio E há uma altenção das pessoas que adoram leite de frio O leite quente para mim não funciona E umas bolachas digestivas ficamos pelo que dá E é só para preencher aquele buraco no estômago Não posso comer muito porque não fico cheio, estou a ver Mas já, tenho sempre a ser alguma fome à noite Às vezes consigo comer, outras vezes não É o que depende Já de volta ao quarto aproveitei para ver os vídeos no YouTube Para chilar um bocado E à monte, esta é a minha rotina de noite Quando eu não tenho muita coisa acumulada por fazer Porque quando a matéria começa a acumular Eu já tenho que ir estudar para a noite Já tenho que ir fazer trabalhos à noite E obviamente não vai ser esta a minha rotina Mas pronto, estou agora a fazer a minha rotina Quando eu tenho tempo livre E quando consigo chilar Porque senão era a rotina toda a estudar E não me teria piada nenhuma Entretanto, a última coisa que eu faço no dia Antes de voltar para o quarto Porque já, quando eu volto para o quarto Nunca mais sai de lá É em lavar os dentes E depois volto para o quarto e ninguém me te vejo lá Não é verdade? Eu gosto de ir pra o quarto e ninguém me te vejo lá Eu gosto de ir pra o quarto e ninguém me te vejo lá Se você quiser, você quiser ir para a vida que você vive Pour enough shots para o todo ano Jet black hair, baby, jet black hair Mat black jeep com a Rubicon grill Who would spend a while, baby, não vai lá Who would spend a while, baby, come here Vamos então agora sim para o melhor momento do dia Que é o momento em que eu me deito na cama E vou ver a minha série Vou ver um vídeo no YouTube Ou simplesmente vou chilar um pouco nas redes sociais E neste caso decidi ver uma série Vocês recomendaram-me imenso esta série no Instagram Eu já tinha começado a ver Mas entretanto parei que eu regresse às aulas E agora retomei Euphoria Estou a adorar É uma série brutal, incrível E pronto, vi tipo 20 minutos do episódio E eu não vi todo Porque às vezes deu-me um sono E decidi ir-me deitar E é isso Terminada a série Está na hora de guardar o computador Simplesmente posei o noção Porque não o queria levantar Ligar os alarmes E eu sou este louco Que tenho tantos alarmes Desculpem Mas é verdade E depois por fim Coloco o telemóvel em modo Vou e vou dormir Boa noite malta E espero que tenham gostado do vídeo Deixem o like se gostaram E até amanhã